E pô, pô, tipo, rola assim, tipo... Cara, me rolou quando você, tipo, deu essa parada de surgir propostas milionárias pra você lutar com fulano e etc, essas coisas assim? Já, com o meu Eder mesmo, meu Eder quase a gente lutava, só que infelizmente ele correu e até hoje... Ele correu? Ah! A luta contra a casa maior foi em Las Vegas e ele foi pra minha coletiva de imprensa. Fez a maior zoada, com segurança, aquela coisa toda, chamei ele pra porrada, tudo, aí ficou aquela coisa, daqui a pouco sumiu, nunca mais, até hoje não apareceu. Isso foi, faz tempo? Foi em 2002. Você chamou ele pro pau? 2012, 2012. E você já chamou o meu Eder pro pau daquela época? 2002, é 2002. E se ele te chama hoje, você já parou? Nossa, na hora, na hora, vou pra cima. Vai se preparar, vai se preparar mesmo? Lógico, lógico. As lutas que ele tá fazendo, as últimas três lutas que ele fez com o Mac Grego, com o cara do K1 e com essa última agora aí, sem possibilidade. A galera que me acompanha nas redes sociais, você que não me acompanha ainda, pode acompanhar lá. Arroba Popofreitas, tem um selinho azul, vocês vão ver o meu treinamento, dia a dia, tudo. Eu vou começar a postar todos os meus treinamentos. Posta, posta, que é da hora. Pra você ver como é um cara de 45 anos, campeão mundial, como é que ele treina. Não é aquelas coisas de estar fazendo firula, aquela coisa, não. É treinamento mesmo de box. Puxado? Depois você vê como é que... Então você tá preparado se ele te chamar? Sempre tive. Sempre tive. Dois, três meses de preparação é o suficiente pra estar em ponto de bala. Caralho, que bom saber isso, mano. Isso pode ser muito, mas muito louco. Depois dessa luta aí com o Indício Nunes também, tá pintando algumas coisas aí, tudo. Acho que a gente fazer a coisa perfeita. Certo. Fazer a coisa certa. Fazer a coisa bonita e certa que o público gosta. Isso vai abrir muitas portas também. Sim, sim, sim. O boxe brasileiro vai... Mas, de novo, Popov, vai ajudar mais. Um negócio que o Popov falou me deixou curioso, porque... Popov, você é lutador, tá no seu instinto querendo cautear, querer ganhar. E é aquilo que você falou. Eu não posso ir também 100% que você derruba. Sim. Como é que faz pra você não ir 100%, cara? Cara, é ter a consciência. Tipo assim, eu faço um treinamento na academia. Eu faço um sparring com o cara. O cara tá lá batendo também. Mas eu sei se eu bater naquele cara da forma que eu gostaria de bater, eu vou machucar ele e não vou ter mais aquele sparring.